Qual que é a indicação do Ozempic, de seus similares? Por que que isso virou febre aqui no Brasil? O Ozempic é uma medicação potente para perda de peso. Ela foi iniciada com o intuito para uma medicação para diabetes e hoje, na dose de 2,4 miligramas por semana, ela é uma medicação que pode ser utilizada para sobrepeso e obesidade. Sobrepeso a gente fala que quando a gente tem um MCA acima de 25 associado a comorbidades, obesidade, a gente fala com o MCA acima de 30, o Ozempic está liberado aí para a gente melhorar e tentar procurar perder esse peso. O Ozempic é uma medicação que atua em diversos sistemas, ele atua aumentando a produção de insulina, aumentando a liberação de insulina, ele atua a nível de sistema nervoso central, diminuindo sim o apetite, através da grelina, da leptina, que são hormônios que promovem saciedade, que promovem fome, então, e principalmente atua a nível intestinal, retardando o esvaziamento gástrico. Então, assim como eu deixo o estômago mais cheio, o estômago fica, ele fica, normalmente quando a gente não faz uso da medicação, nós comemos, logo metabolizamos, o que vai, o que a gente come no estômago vai para o intestino. No Ozempic, o que que ele faz? Ele retarda esse esvaziamento gástrico, consequentemente o estômago, ele fica mais preenchido. Então, ele avisa para o cérebro, eu estou preenchido, eu não estou com fome, não é para liberar o hormônio da fome, que a gente chama de grelina, é para liberar o hormônio da saciedade, que é o chamado de leptina. E aí, tem toda essa questão, então, ele é um análogo de GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio que é liberado também pelo intestino e a gente, logo depois que a gente come e quando o Ozempic, ele faz que o GLP-1 perdure durante o dia. É uma medicação muito interessante, porque ela não atua a nível de sistema nervoso central, deixando o paciente que nem muitas medicações que a gente tinha antigamente, a fepromona, a feproporexa, que às vezes atuava a nível de sistema nervoso central e às vezes trazia um prejuízo de saúde mental para o paciente. Então, eu acho o Ozempic muito bacana por conta disso e a gente consegue sim trabalhar usando o Ozempic, eu sou muito a favor dele e modificando o estilo de vida do paciente ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sou uma médica nem um pouco contra o uso de medicações para auxiliar nessa perda de peso e acho que, assim, não é que quando eu vou tirar vai ter rebote. A partir do momento que o paciente modificou o estilo de vida, ele melhorou a cabeça, ele está fazendo atividade física, a gente consegue sim manter o peso perdido. E da melhor maneira possível a partir da gente fazer acompanhamento multiprofissional.